Olá, Starzinhas! Gente, olha a hora que eu tô tendo a acordar em dia de domingo. Pra quê? Pra quem? Pra pegar minha bolotinha amarela que tá chegando do voo 8h45. E eu vou filmar tudo pra vocês, gente. Eu tô muito ansiosa. Então, se vocês não assistem, vamos lá! Bom, antes de começar, vocês dão no seu like, se eu for ativar esse tipo de vídeo. E se inscrevam no canal, se vocês ainda não assistem, gente. Vocês não têm a noção. O Kanjik está chegando com mais duas surpresas. A gente tá tendo que levar uma batalha de carros lá pro aeroporto pra ele levar todas essas surpresas, gente. Então, três carros indo pro... Três? Três carros indo pro aeroporto e, gente, eu tô muito ansiosa. Agora são... 8h02. E a gente já tá indo pro aeroporto. Então, quando estiver chegando, eu filmo pra vocês. Gente, eu acabei de receber uma mensagem do meu tio e vocês não sabem o que o Kanjika fez no avião. Meu Deus, eu não tô acreditando ainda, gente. Aqui em casa, ele tem uma mania de ele ficar perto de uma coisa dele. Ele vai cuidar daquela coisa que tá ali. Então, no avião, na porta do avião, tinha nove... nove rapazes, assim, fortes, falando que não ia entrar no avião porque um cachorro se soltou. Aí, eu vou botar um negócio que a gente tá cuidando de todas as malas. Não deixando ninguém chegar perto. Não deixando os rapazes chegarem perto, gente. É só meu cachorro. Pelo amor de Deus, eu não acredito que ele fez isso ainda. Meu Deus do céu, agora a gente tá... Não tá chegando. Mas a gente saiu agora. E quando estiver chegando, eu filmo pra vocês. Cadê seu coração, Manoel? Ai, gente, meu coração. Ó. Manoel, ela tá muito nervosa. Tá suando. Pô... Ela ama o Kanjika, mas tem uma surpresa que tá vindo junto que ela vai infartar quando vê. Eu vou até tirar o casal. Cadê? Ele vai vir ali. Cadê? Por onde? Ele vai vir ali, ó. Tá tudo. Ai, meu Deus do céu. Tá tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pô, bebê. Eu tô diminuindo o bicho, Manoel. Ele diminuiu. Diminuiu? Diminuiu. Tio Vinicius diminuiu com ele. Ele aprontou no avião. Chega. Diminuiu. Diminuiu. Não vai ser aqui, tá pro trabalho. Diminuiu. 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 Pega ali, Mano. Deixa eu pegar a mala aqui, daqui a pouquinho. Que delícia. Mãe, ele emagreceu Ele emagreceu, né? É porque tá pesado Ele deu uma volta Nesse daqui, eu tive Deixa não que vai mexer Vai usar vinho É Olha ele lá, quietinho Gente, olha ali a surpresa Que tá chegando, ó Olha ali A casa do Candica, que ele arrebentou A casa toda Ele arrebentou a casa toda dele E olha a outra surpresa que tá chegando ali, ó Olha isso, gente Ah, tá Ajuda aí Ai, gente, outra surpresa, gente, ó Mais um irmão Olha o irmão, você ia sentir a raiva dele não, né? Esse é o cachorrinho que a minha tia adotou O nome dele é Costelinha Ela achou ele na rua Ele tá sem coleira, Renata? Cadê a coleira dele? Cadê a coleira? Tem que pegar com o Vinícius, não sei Já conhecia o Costelinha Ah, é? Deve tá na bolsa Minha dica nem dá confiança pro irmão Dica, Dica Deixa eu ver essa língua Deixa eu ver essa língua, vem cá Deixa eu ver cadê a língua Que língua do Vinícius Ele tá com ciúme, mãe Porque ele tá vendo as pessoas e não tá falando nada Olha, ele tá deixando as pessoas fazer carinho Não deixava não Ele não deixava não Olha, Manu, ele voltou educadinho Você voltou educado, você não vai tomar posse das coisas, né? Ele é espeso, viu? Saiu da caixa Saiu da caixa, né? Aprontou no voo Ele aprontou no voo Eu lembro de ditado É? Ele não Não, você quer mais calma, ditado Isso aí Ele tá surpreendendo a gente Ai, eu me surpreendo, gente Vai, Manu Ai, meu Deus Eu tô com a chave Sei ele, sei ele, sei ele Manu, segura o canjiga pro Renato Não, dá Dá, Renato Olha, Manu Tá com medo de pegar ele, pega ele Ai, meu Deus Segura direito Vai, gente, bebe, ditinha Vai, gente Vai, gente Vai, gente Você é um bebê Você é um bebê Ele tá incomodado Olha, Tia Olha, Tia Olha, Tia Esse bebê Olha, eu amarelo Olha, eu amarelo Olha, Tia Eu te diria Ai, eu amarei a roupa Caraca, o canjiga aprontou muito, gente Aprontou no avião, né? Meu Deus Ele puxou nos dois Dois Eu falei que eu não ia chutar Eu quero falar mais com o nome Eu tô maior que eu Ai, irmã Tá lindo Sai, sai Sai, vamos lá Bebe Tá chovendo Oi, bebe, ditinha Oi, coisa linda Gente, olha a segunda surpresa É o Daniel Pai Pega o lecinho Que ele gosta de ficar assim Olha a cabeça É cima É cima É cima É cima Olha os cabelos Pera Ih, tá gostando 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 A prima tá apertando 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 Selvini Bombeiro na pista Gente, olha isso Ele não mostra bombeiros Ele mostra bombeiros E ele Olha como eu conheci O aeroporto parou Pra pegar a Canjita Olha, porque a Canjita Soltou no voo No avião Meu Deus Foi o quê? Pra Brasília? Soltou aqui Fei xixi Fei xixi Como é que a gente Vai levar essas malas Todas, gente? Tá, é pra cá A gente tem que voltar Tem que ficar alguém aqui É pra lá Renata, você não consegue A nossa, não? Aí, olha A gente, o telinho Hã? É Gente, olha aí Que bebê menino 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 Olha a mãozinha Dá a mãozinha pra prima Olha que Olha, gente Mãe, olha Deixa eu mostrar a meia Olha a meiazinha X-Termes, baby boy Olha a chupeta Que linda Que bonito você é Vovô Tá ruim, gatão Mãe, chega essa roupa ali pro lado Cadê o bebê menino? Tá gatão Tá gatão ele Dá um sorrisão pra tia Aquele sorrisão Eu sou muito fashion Eu sou muito fashion, sabe? Com as roupas novas Que eu ganhei da minha tia Olha isso, gente Olha isso Olha que roupa mais linda, gente Olha, fala com a tia Você gostou dessa roupa linda? Tia Gostei muito Que essa roupa que ficou linda do dinossauro Olha o pezinho Olha o pezinho Ai, meu Deus E tenho dois meses Eu sou o gatão da minha prima Sabe? Eu sou o amorzão da minha prima Mas gente Então foi esse o vídeo Eu espero que você tenha gostado Like se você gostou E coloque nos comentários Que vídeo vocês querem que eu passe com ele Então se inscrevam no canal Se vocês ainda não são inscritos Beijo Beijo Beijo, gente 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 Esse é o costelinho Que a minha tia adotou Ela encontrou ele na rua Aí ela levou ele no veterinário E descobriu que ele tinha uma doença Aí ela pegou ele pra... Ela pegou ele pra ela Pra cuidar Olha Adotar é bem mais legal do que comprar, né? Meu amor Olha como ele é lindo Costelinha Que costelinha É tudo comida, né, Manu? Costelinha É com zica Ah, zica O costelinha ele implica com com a zica, né, Manu? É Não, o costelinha implica com pote com rique Gente, eles estão separados dos outros dois Porque a costelinha tá brigando com geral Aqui E aí, meu amor Você tá quietinho por quê hoje? É, porque aqui, ó Porque ele tá quietinho assim, Manu? É um freezer, tá um frio aqui É tudo frio Daqui a pouco eu vou colocar uma roupa bem quente Ai, que isso É imediatal Ah, meu amor Hein? E aqui, porque ele vai colocar... Olha, gente Ele se esquece ali dentro Que essa casinha ainda tá da viagem Aí ali dentro tem um paninho Depois minha avó e o meu tio Eu vou colocar uma roupinha neles, né? É, eles botam roupinha pra dormir Fica frio É O costelinho vai ser um pouco difícil Porque ele é muito magro Mas cabe uma pequenininha É Vamos zica Tchau, costelinha Costelinha Tchau Tchau Tchau, gente Tá feito a usar Bem lindo, gente Ótimo Tchau Olha, gente Vem cá Vem cá Eu sou o Nick Eu sou o Nick Tote, eu não sei como pegar no colo Olha, por favor, dele preto estiloso Eu sou o Tote Olha, meu amor É chocante Olha, meu amor Eu acho que colocaram a roupa contrária Eu sempre falo com eles Meus amores Ó, ó Levantei Olha Olha meu pé Vou tomar Isso aqui sempre é um ditado Ó, gente Eles ficam com esses jornais Pra... Pra se esquentar Porque eles já estão com a roupinha Tote, eu não sei como pegar no colo 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 Tote, eu não sei como pegar no colo